Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais um dia em minha vida. Hoje eu estou aqui na correria, nos preparativos, porque daqui a pouco iremos pra igreja adorar a Deus, agradecer pela nossa viagem que foi maravilhosa, tanto na ida quanto na volta já estamos em casa, fazendo arte dizendo ele que tá lavando louço, né filho? Mas essa vasilha tá cheia de gordura olha, só gordura, tem que colocar mais sabão esfregar direitinho, enxaguar e ficar tudo... Bom, no vídeo de hoje, a gente fez um propósito uma vez no mês, cada mês a gente vai tá fazendo uma ação de graça na igreja isso é bom, tanto pra gente como pra tá também trazendo outras pessoas pra tá ouvindo a palavra de Deus que é muito importante e hoje eu estou aqui na correria porque como o compromisso é nosso então assim, a gente mesmo vai fazer vai preparar com todo amor, todo carinho tem pessoas que falam assim ah, eu vou ajudar, mas eu vou comprar tudo e uma irmã da igreja vai lá e prepara nós não, nós é... acaba da peste, como diz o ditado, né? a gente vai, coloca a mão na massa mesmo prepara com muito amor, muito carinho muito cuidado na hora da preparação com toda a limpeza tô sem touca, tô suada porque aqui minha cozinha é muito quente mas meus cabelos não tão caindo ainda comigo então tá tudo certo e hoje, gente, olha só pra vocês verem ó, temos esse saco de pão aqui depois eu vou lhe na sala pra vocês verem o negócio olha isso aqui, esse molho olha isso hoje teremos uma panelada de cachorro quente pensando que tá em gostoso meu Deus aí aqui a gente já deu a adiantar tem mais dois sacos de pão aqui que a gente vai levar aqui já tá cortado e dentro do saquinho que é só somente colocar o molho e servir lá depois do cu e é isso, gente só passei mesmo porque sempre que dá eu gosto de tá compartilhando aqui um pouquinho da minha vida com vocês e eu quis compartilhar aqui também esse momento especial pra mim é gratificante e é especial e eu agradeço muito a Deus por tá me dando a oportunidade de estar contribuindo dessa forma da forma que o meu coração sente, né pra mim é gratificante demais preparar e eu adoro cozinhar amo cozinha amo, tenho amor as coisas que eu faço então isso pra mim é maravilhoso e como tem muita muito cachorro quente muito pão e muito molho se a gente não conseguir comer tudo lá na igreja não der o tanto de pessoas que a gente espera a gente vai lá na rodoviária distribuir porque lá também tem muitas pessoas que passam fome vivem pessoas que moram na rua e a gente vai lá distribuir se a gente for eu gravo e aí vocês veem amanhã aqui no canal tá bom? beijo e até o próximo vídeo fui